Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês daqueles que normalmente a gente bate um papo, é direto, não é somente o cientista político Carleto Neto falando, mas também é um cidadão, um indivíduo que milita. Muita gente às vezes esquece isso, inclusive. Eu não sou o indivíduo que saiu da universidade pra ir militar e entender a militância. Eu fiz o caminho ao posto, né? Eu sou um militante que teve a oportunidade de ir pra universidade, pra academia, aprendeu e voltou agora trazendo isso deglutido ali, mastigado, pra tentar inserir muitas pessoas que talvez não entendam a política, que não entendam os arranjos que acontecem dentro do cenário político, pra que as pessoas entendam, militem, passem a cobrar de forma correta, e até mesmo técnica, mas não tão arrogante, tão esnobe, como a gente vê, inclusive, algumas pessoas que fazem parte da academia, fazem às vezes. Evidentemente que a grande parcela dos indivíduos que acompanham a academia sabe da importância de tornar o conteúdo público, tornar o conteúdo alcançável e acessível pra todo mundo, mas tem uma parcela ainda que é meio esnobe, que é aquele eu mestre da academia, que é sempre o dono da razão. E a rede social, que é uma coisa boa, que ajuda a disseminar os conteúdos, as informações também, é uma ferramenta perigosa, dependendo de quem está por trás das redes sociais. O gabinete do ódio bolsonarista é um grande exemplo disso. E recentemente eu tava conversando com a Nilce, do canal Cadê a Chave, e a gente tava falando sobre essas cobranças que a gente tem tido sempre. Ah, aconteceu isso, se manifeste. Ah, aconteceu isso, fale agora. Ah, aconteceu aquilo, a situação é assim, é assado. Ah, você precisa sempre estar falando sobre tudo. É meio que uma política do pão e circo, só que sem pão, onde o foco só é o circo. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Pois bem, meus amigos, muitos de vocês que acompanham o meu trabalho aqui desde 2015, e outros muitos que passaram a acompanhar a partir de 2018, por conta da quantidade de conteúdo que esse canal passou a gravar, um vídeo por dia, e até hoje assim, dois, três vídeos por dia pelo menos, sabe que eu tenho formação na área de História e especialização na área de Ciência Política. Eu sou historiador por formação acadêmica, mas como eu tenho uma paixão enorme pela política, decidi entender um pouco mais desse outro cenário. Após a formação em Ciência Política, eu decidi também que eu ingressaria na Academia de Direito, pra poder fechar o que a gente chama de ciclo das Ciências Humanas ali, que uma complementa a outra, a História, a Ciência Política e o Direito, a Ciência Jurídica, pra gente poder entender como é que funcionam as coisas, como é que a gente pode cobrar, e tornar aquilo que parece, às vezes, inatingível e inalcançável por parte da população, algo palpável, algo verdadeiro, algo que você consegue enxergar como sendo possível. O problema é que com o advento das redes sociais, que é uma ferramenta muito boa pra gente disseminar fonte de conteúdo também, nem todo mundo tem o mesmo pensamento e nem todo mundo tem o mesmo objetivo. O que é que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que querem, basicamente, produzir, por produzir, tem pessoas que querem informar, tem pessoas que, basicamente, só querem monetizar, tem pessoas que querem ficar famosas, e tem pessoas que querem, realmente, somar e ajudar. O problema é que a gente não tem como julgar e nem pode julgar o que é que está por trás da pessoa que está aqui na rede social. Eu não tenho uma bola de cristal pra saber que quem está lá do outro lado, gravando vídeo, produzindo vídeo, ou até mesmo eu aqui produzindo pra vocês, tem o objetivo A ou o objetivo B. O que a gente vê são as condutas, as falas, a maneira como aborda alguns temas, e a maneira também como se engaja em alguns movimentos. Desde que eu me formei em ciência política, muitas portas novas se abriram pra mim. Eu lancei meu primeiro livro, falando de política sem politiquês, que é um best-seller. Eu também lancei o meu segundo livro, Bora Votar, estou escrevendo o segundo livro. Nesse meio termo, eu virei articulista do portal da Cota e Notícias, e também da Pingback, publicando um artigo na Pingback por semana, e lá na Cota e Notícias, um a cada 15 dias. Queria pedir a vocês, inclusive, que acompanhassem o portal da Cota, porque a gente consegue publicar livro, eu, o Henrique, o Galãs Feios, e tantos outros, graças às portas que o Salvo Niem Cota, é dono da Cota Editora, abriu pra gente, enxergou o nosso trabalho como sendo um trabalho de relevância, e passou a dar possibilidade de a gente publicar livros, escrever pra Cota, que é uma editora muito respeitada também. Só que nesse meio termo, nessa onda anti-Bolsonaro, e também por causa da cobrança de parte do público, em alguns momentos, a parte da produção, a parte da militância, a parte das pautas, parece que fica de lado. O importante é sempre estar gravando, sempre estar produzindo, de qualquer jeito, se acontecer um fato agora, tem de gravar o vídeo daqui a 5 minutos, porque senão eu vou perder o time da informação, eu vou perder o time do like, eu vou perder o time da Easy View, a visualização fácil, como a gente chama dentro das redes sociais, e eu conversando com o Nilson sobre isso essa semana agora, porque muitas pessoas a cobraram sobre o que está acontecendo em Cuba, e muitas pessoas também me cobraram. Ah, você não vai falar sobre o que está acontecendo em Cuba? Ah, você não está vendo o que está acontecendo em Cuba? Eu vi o que está acontecendo em Cuba, eu vi o que aconteceu no Haiti, eu vi o que aconteceu na Bolívia, vi o que tentaram fazer no Equador também, vi o que tentaram e continuam fazendo com a Venezuela, e com tantos outros países. O problema é que a gente não consegue falar sobre tudo, da maneira que se deve falar. Esse é um problema que eu tenho encontrado aqui nas redes sociais. É muita gente que não entende especificamente de quase nada, mas sabe pouco sobre muita coisa, e é isso que me preocupa, porque acontece um fato agora, como a gente está vendo na CPI, e eu inclusive queria bater palmas aqui para as pessoas que estão fazendo a cobertura da CPI durante todo o dia, depois estão fazendo resumos, em especial o pessoal do Meteoro Brasil, que tem feito uma cobertura muito bacana, meus amigos do Galãs Fez também, e outros portais que estão trabalhando em parceria também, para não ser injusto, mas tem gente que basicamente está atrás da Viu, está atrás do Like, está atrás basicamente do crescimento de número de seguidores, os seguidores, as pautas, as causas, o ativismo político, fica em segundo plano. Eu não sou, evidentemente, o dono da esquerda, eu não sou o cara que é o dono da razão, eu cometo muitas falhas aqui, inclusive, eu tenho sido atacado com frequência por grupos dentro da própria esquerda, porque ou eu tenho de bater palma para um grupo, ou eu tenho de bater palma para outro. E quando eu virei cientista político, eu entendi que eu não preciso bater palma para nenhum dos dois lados, eu tenho de bater palma para a ideologia que eu acredito, que é a ideologia de esquerda. E se os grupos de esquerda não se entendem, isso não é um problema meu, é um problema dos grupos, o meu trabalho é trazer as informações que nem sempre são informações que eu gosto. Recentemente, eu recebi uma onda de vídeos expostas sobre uma análise que eu fiz sobre o Ciro Gomes, e que a minha análise estava errada. E lá na fonte dos vídeos, como eu faço em qualquer vídeo para vocês, eu coloco sempre uma fonte, duas fontes, três fontes, de portais diferentes, ou de notícias diferentes para dar a veracidade do que eu estou falando. E aí, uma dessas pessoas que fez resposta, porque virou moda agora, resposta ao Carlito Neto, resposta ao Cafezinho, resposta ao Henrique Bugalho, resposta ao Samuel Borelli, resposta ao Clássico, enfim. Virou moda agora, por causa da questão da Easy View, que eu falei para vocês, as pessoas não consultam nem as fontes. Por que não consultam as fontes? Porque o importante é o like. Quando eu fiz vídeo resposta para o Nando Moura, para o Caio Coppola, para o Mamãe Falei, para o Kim Kataguiri, eu não fiz vídeo resposta ah, eu discordo de você, porque não é isso. Eu fiz o vídeo resposta discordando e mostrando o porquê que eu discordava e mostrando as fontes para embasar, por exemplo, o meu ponto de vista. Hoje não está assim. Enquanto, por exemplo, o pessoal do Galãs Feios e o pessoal do Meteor Brasil estão lá fazendo a cobertura de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas da CPI da Covid-19 para depois fazer um resumo, você vai em vários canais do YouTube, já tem vários shorts lá. Bomba! Não sei quem revelou aqui na CPI que Bolsonaro está envolvido. Urgente! Gravíssimo! E, na verdade, isso é meio que injusto com a própria população. O meu trabalho é um trabalho que tem credibilidade, apesar de estar sendo atacado com frequência por um grupo ou outro político, como eu já falei, por conta dos meus posicionamentos que são firmes, eu não tenho personalismo pelo Lula, pelo Ciro, pelo Boulos e nem por nenhuma figura política. Eu admiro o trabalho de todos estes, mas a minha maior admiração é pela esquerda. Eu sou esquerdista com muito orgulho. Então, o que falta às vezes é esse tipo de noção, é a pessoa chegar e parar, vamos respirar aqui, vamos produzir esse conteúdo, vamos fazer uma pesquisazinha. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas falaram sobre o lance do Olavo de Cavalho vir para o SUS, né? Ah, o Olavo de Cavalho saiu dos Estados Unidos e veio para o SUS. Ia ser uma ótima oportunidade de falar sobre o SUS. Quando surgiu o SUS? Para que serve o SUS? Qual a importância do SUS? Quantas pessoas o SUS atendeu? Se o SUS realmente é tão ruim quanto as pessoas falam? Qual a referência que o mundo tem em relação ao SUS? E eu não vi quase ninguém fazendo isso. Uma ou outra pessoa licitou, evidentemente, isso ou fez um vídeo mesmo sem citar tantas coisas do SUS, mas comparando de como é que funciona em outros países. Isso também é importante. Mas a grande maioria foi lá só falar Ah, Olavo quebrou. Ah, Olavo é o mentiroso. Ah, Olavo isso. Ah, veio para o Brasil por causa daquilo. E voltando para o assunto da Nilce, que a gente estava falando de Cuba, para que eu não seja mais prolixo do que a gente já está sendo aqui nesse vídeo. E ela falou que é esse problema da cobrança, que a gente tem de falar sobre tudo, que todo mundo quer que se posicione sobre tudo. e nem tudo que a gente está vendo a gente consegue se posicionar na hora. A gente precisa entender. Vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo no Haiti. Mataram o presidente do Haiti. Imagina se eu fosse fazer um vídeo no dia Ah, eu acho que foi isso, foi aquilo, foi dessa maneira. Agora a gente viu que já prenderam vários estrangeiros que estão supostamente envolvidos com essa onda toda lá que culminou na morte, no assassinato do presidente do Haiti. e a gente tem visto que tem tido uma onda aí de tentativa de golpes ou interferências na América Latina. Estamos vivendo uma nova Operação Condor. Se vocês estudam um pouco de história, devem saber um pouco do que aconteceu na chamada Operação Condor. É o que está acontecendo mais ou menos de novo na América Latina. Então eu peço aqui aos colegas que decidiram encarar essa batalha como sendo uma militância nas redes sociais que a gente precisa entender uma coisa. Nós somos sim digitais influências. Eu não gostava muito de utilizar esse termo, mas eu passei a entender que nós somos sim influenciadores das redes porque o que a gente fala as pessoas pesquisam, confiam, vão checar. Mas a gente também alimenta ódio se a gente não souber falar, se a gente não tiver noção do que a gente está fazendo. Se a gente quiser fazer isso aqui, vou fazer. Quem segue meu Instagram está acompanhando a minha rotina aqui no estúdio. Isso aqui é um estúdio fora da minha casa. Graças à colaboração de vocês eu consegui alugar uma sala e uma galeria que eu dividi em duas ou uma galeria, uma sala, um pedaço da sala, perdão. É o meu estúdio de podcast e outro pedaço é esse estúdio que eu gravo os vídeos para vocês. E isso acontece porque vocês acreditam no meu trabalho. Vocês confiam no meu trabalho. Eu estou gravando dois, três vídeos por dia, chego aqui oito e meia da manhã, oito da manhã no estúdio, vou sentar, vou pesquisar, o Lincoln, que é o rapaz que está me ajudando aqui, já vai e edita o vídeo, o Wanderley, que é o outro rapaz que está me ajudando aqui, já vai, já cria uma arte, faz alguma coisa. E eu quero ampliar a nossa equipe, eu quero colocar alguém da área do jornalismo para a gente ter cada vez mais credibilidade na informação. Eu já sou historiador, sou cientista político, tenho alguns advogados que me ajudam, o próprio Bruno Silvestre, tenho o Tássio Denk que é formado em Direito também, o Dede Consense. Então assim, a gente busca, ou pelo menos eu e alguns que eu tenho contato que eu sei, trazer o máximo de seriedade no que a gente produz. Só que a gente está começando a se perder. A gente está virando em alguns momentos ali um canal basicamente do lifestyle do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro torceu o pé, Bolsonaro torceu o pé, tomara que perca o pé. Ah, o Bolsonaro está colocando fezes pelo nariz, ah, o Bolsonaro está colocando fezes pelo nariz, tomara que aconteça isso. Ah, o Bolsonaro gritou isso, ah, o Bolsonaro gritou aquilo. E as nossas pautas, em especial, as pautas que a gente precisaria levantar de forma mais importante, elas estão ficando de lado. A gente não se importa, mas a gente não discute mais pautas importantes. A gente basicamente fica o dia todo pesquisando o que o Bolsonaro está fazendo para contrapor o Bolsonaro. e isso é o Bolsonaro dando as cartas do jogo. Apesar de tudo que a gente está vendo acontecer em relação à popularidade do Bolsonaro, em relação à imagem que o público tem tido do governo Bolsonaro como um governo corrupto, a gente já viu que as pesquisas mostram que 70% do eleitorado acha que o governo Bolsonaro é corrupto, na prática a gente não consegue ainda pautar o jogo. É sempre respondendo fulano, respondendo ciclano. E outras pessoas que estão criando canais agora que ao invés de tentar produzir algo para realmente fortalecer a militância perde tempo respondendo o André do Reflexo do Todo, respondendo o André Jacobina, respondendo o Henrique Bugalho, respondendo o Carlito Neto. A esses que estão imaginando que eu vou fazer react, reagindo ao seu questionamento sobre a minha análise, que a minha análise está errada, eu só tenho a desejar para você boa sorte e muito estudo, meu amigo. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, eu estou aqui para falar aquilo que eu vejo, que eu entendo e que eu acredito ser o correto. Aquilo que eu acredito ser o correto pode não ser correto para você, aquilo que eu interpreto nos dados pode ser interpretado de outra maneira para você. Agora, uma coisa que não é essa luta é essa briga idiota para mostrar quem é a verdadeira esquerda, quem é a esquerda que entende sobre tudo, quem é a esquerda que pode falar de tudo, que caiu um prédio agora nos Estados Unidos, na Flórida, tem de falar, que caiu agora um raio lá no meio da floresta Amazônia, tem de falar. E é isso, a gente está muito imediatista e quando eu falo da política do pão em circo sem pão só com circo, é isso. Toda hora você está no YouTube e está lá grave revelação feita contra Bolsonaro. Quando você vai lá ver, não é algo tão grave. Tem surgido algumas coisas graves? Tem. Mas acontece assim, nome de Bolsonaro é citado por Joãozinho da esquina da casa de João Pedro. Ele vai lá, bomba, Joãozinho da casa da esquina de João Pedro citou o nome do Bolsonaro. E qual o contexto? Qual a veracidade do que está acontecendo? A gente precisa ter cautela. Se vocês observaram, o meu canal ultimamente as visualizações estão começando a diminuir porque eu não estou nessa ideia do hype. Eu estou na ideia de produzir tudo aquilo que eu sempre produzir. Conteúdo que eu acredito, na quantidade que eu acredito e na maneira que eu acredito. Em 2019, por exemplo, no finalzinho ali, o YouTube jogou meu canal lá no chão, praticamente tirou a monetização do canal. Eu não fui reclamar e nem mudar o formato do meu conteúdo. Eu voltei a praticar outras atividades financeiras para poder pagar minhas contas e continuar fazendo isso aqui que vocês estão vendo. Esse é o Carlito Neto de verdade que conversa com vocês, olhando para vocês. E para aqueles que acham que eu vou fazer vídeo-resposta, que eu vou prestar atenção, eu não vou, meus amigos, o meu trabalho aqui não é mostrar que eu sou mais inteligente que você, meu amigo, que está na militância, ou provar que o Ciro é melhor que o Lula, ou que o Lula é melhor que o Ciro, ou que a esquerda tem projeto e a direita não tem projeto. Meu trabalho não é esse, meu trabalho é, hoje, é ser analista político, é ser um cientista político e pegar o contexto da política nacional, entender isso tudo, deglutir, misturar e colocar para fora de uma maneira que todo mundo possa entender e possa acessar. vou acertar sempre? Não, todo mundo erra. Vou agradar todo mundo sempre? Ixi, esse aí eu já desisti há muito tempo, tive trabalho, inclusive, em entender isso, tá? Mas é assim que funciona o jogo da política e o jogo da vida também. Eu só espero que em 2022 o presidente Bolsonaro não esteja eleito de novo para outro mandato de quatro anos, porque ninguém vai aguentar mais esse genocida por mais quatro anos. e para você que acompanhou alguns canais que estão fazendo o que a gente chama aqui de política do pão em circo, mas sem o pão, só o circo, porque a gente está vendo que está todo mundo se ferrando aí e para alguns o que importa é o like, Bolsonaro quebrou o dedo agora. Eita, Bolsonaro quebrou o dedo, vai operar. Não espera nem sair o resultado dos médicos, o que vai sair na imprensa, para a gente confrontar. Então, a diferença de quem produz o conteúdo sério para quem só quer o like é essa, é a corrida para ver quem vai soltar o vídeo primeiro, porque a gente tem de responder tudo sobre tudo. E aqui fica a minha solidariedade da minha amiga Nilce também, que eu vi que estava meio estressado esses dias com as cobranças. Eu também estou muito chateado, a gente concorda em comum com muitas coisas em especial em relação aos ataques que vêm da esquerda, são os piores ataques, porque são os ataques das pessoas que, em tese, pensam iguais a gente, mas que na hora de ser questionada sobre um ponto ou outro, aí bota para fora aquele lado bolsonarista escondido que algumas pessoas infiltradas na esquerda tem. Então vamos ter atenção, gente, a militância é algo sério, a gente não pode brincar nem com quem está aí do outro lado assistindo, nem com quem está indo para as manifestações na rua, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha disso, compartilha esse vídeo com outra pessoa, se inscreva no canal, deixa like para que a gente continue crescendo, e aqui embaixo no primeiro comentário fixo tem um link do meu artigo publicado no Pingback ontem, lá você pode colaborar financeiramente se você quiser manter esse trabalho aqui independente. Eu queria fazer uma ressalva, inclusive, já está no final do vídeo, as pessoas que estão mudando lá do Apoia-se para a Pingback, o Pingback não aceita que vocês colaborem com o mesmo valor. Então eu queria pedir a vocês, se vocês me apoiam no YouTube, no clube de membros, migrem para a Pingback, mas se você me apoia lá pelo Apoia-se, não migrem ainda porque os valores são diferentes, tem pessoas que colaboram com valores maiores do que estão lá, por exemplo, na Pingback, a Pingback ainda não permite que você altere alguns valores, mas eles já estão trabalhando nisso, eu queria agradecer inclusive aqui em especial o Santiago, o seguidor que teve o cuidado de me alertar sobre isso, que ele mudou o apoio dele do Apoia-se para a Pingback, falou, cara, então eu colaborava com tanto, mas lá só pode colaborar com tanto, e agora, como é que a gente pode fazer? Então está aqui o recado, obrigado Santiago e a todos os outros que me procuraram, mas se você apoia meu trabalho pelo Apoia-se, não migre ainda, e se você apoia lá pelo YouTube, ou melhor, aqui pelo YouTube, pode migrar, os conteúdos vão ser por lá agora, quando a gente bater 500 inscritos colaborando lá financeiramente, a gente vai disponibilizar um WhatsApp para você ter contato comigo diariamente, e vocês entenderem que o Carlito que aparece aqui na frente das câmeras é o mesmo Carlito por trás das câmeras, tá bom? Compartilha o vídeo, deixa like, como eu sempre digo no final para vocês, cabeça vazia, oficina para Bolsonaro. Obrigado.